E amanhã é dia de Black Friday. Muita gente tá de olho nas promoções, mas pra não ser enganado com falsos descontos, o consumidor precisa ficar atento. Uma dica é pesquisar os preços com antecedência. O comércio já está cheio de anúncios. Nesta ótica, a promoção começou no início da semana, mas o dia mais esperado é amanhã. A expectativa com a Black Friday é dobrar a venda do dia, né? As pessoas esperam, né? Por esse dia, esperam pelas promoções, então elas muitas vezes já têm um óculos pra ser feito, né? Elas esperam pela data porque sabem que vão ter descontos reais, né? Mas quem quer comprar na Black Friday amanhã tem que entrar na internet hoje. Primeiro para saber em quais sites confiar. No canto direito da página do Procon de Porto Alegre, há uma extensa lista de endereços da internet que não são confiáveis. Muitos continuam no ar. E depois, para comparar preços. Alguns sites mostram a evolução dos valores dos produtos. O celular, que custava 2.250 reais há um mês, baixou para menos de 2 mil no início de novembro e já voltou a subir. Por isso, nem sempre o dia da Black Friday é o melhor para fazer as compras. Desconfiando disso, a Gisele preferiu começar o levantamento hoje. Quero ver o que eles vão fazer. Se o preço de hoje vai estar o mesmo de amanhã, eu quero ver como é que vai ser. Nem sempre é o que falam, né? Nem sempre é. O Procon também dá uma dica para quem quer evitar ciladas. Comprar com cartão de crédito é mais seguro. No momento em que tu faz o pagamento dessa compra, por um boleto que é à vista, se tu precisar cancelar e o reembolso desse valor vai ser muito mais difícil reaver o dinheiro do que se tu conseguir no cartão. Tu consegue entrar em contato com a operadora de cartão de crédito e suspender aquela compra por algum tipo de desacordo comercial. E em tempos de tanto estímulo ao consumo, é bom lembrar, ninguém é obrigado a ceder à tentação. Não estou com necessidade de nada urgente e também não dá para esbanjar hoje em dia.